A mulher condenada por torturar o homem que teria lhe aplicado o golpe, conseguiu no Superior Tribunal de Justiça direito à prisão domiciliar para cuidar das filhas menores. O pedido de habeas corpus foi analisado pelos ministros da quinta turma. A defesa pediu que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar para que a mulher pudesse cuidar das filhas menores. Em 2015, um empresário convenceu a mulher a investir no lançamento da carreira de modelo. Para isso, ela deveria pagar taxas no valor total de 7 mil reais. Quando viu que se tratava de um golpe, a mulher marcou um encontro com o empresário e, com a ajuda de um amigo, tentou forçá-lo a devolver a quantia. O empresário escapou e acusou a mulher de tortura. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus da defesa da mulher, que foi condenada a seis anos de reclusão. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, concedeu a prisão domiciliar. O ministro ressaltou que tortura crime equiparado a hediondo, mas pesou em favor da mulher. O fato dela ser a única responsável pelas filhas de 7 e 9 anos de idade, ser ré primária, ter bons antecedentes e residência fixa.